Com base no disposto na inciso 50, estadual 25.998 avos, lei orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás, é correto afirmar que o membro do Ministério Público que se deslocar temporariamente da sede da Procuradoria ou Promotoria de Justiça em razão de serviço e mediante designação terá direito a diárias para indenização de despesas, que não poderá ser superior a 1,30 avos, 1,30 avos, dos vencimentos, ou subsídios do cargo de promotor de justiça de entrância final. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 113 O membro do Ministério Público que se deslocar temporariamente da sede da Procuradoria ou Promotoria de Justiça em razão de serviço e mediante designação terá direito a diárias para indenização de despesas, cujos critérios para concessão serão definidos por ato do Procurador-Geral de Justiça. § 1º A diária não será superior a 1,30 avos, 1,30 avos, dos vencimentos ou subsídios do cargo de promotor de justiça de entrância final.